Então, onde está aquela raposa? Acho que assustamos ela de verdade com nossas espadas. Vamos lá, ou acaba a feira. Desta vez, a raposa esperou até que o gato e o partal estivessem muito longe de casa. Para que eles não pudessem ouvir aquela garotinha. Quem é? É o coelho engraçado. Por que você veio? Vamos brincar? Você me pergunta. Você viu a raposa por aí? Não, eu acho que não. Não, eu acho que não.